Estão com medo os Jammin' Loser. Vamos conquistar essa pista. Com tudo, galera. Eles parecem invencíveis. Como pôde esconder que a Sol estava viva? Eu faria qualquer coisa por ela. O que você fez é muito grave. O mais importante é estar com quem você ama. A sua sobrinha, a minha neta. E eu errei. Luna! Senhor Alfredo? Ai, eu tô com muito medo. Chegou a hora da verdade. Nós vamos saber quem é a equipe vencedora. Sou Luna. Último episódio. Esta sexta, nove e meia da manhã. No Mundo Disney. No SBT. É o rumo que vem. O res九o. É o rumo que vem do mundo.